E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, faz tempinho já, mano, que eu não trago um daily vlog aqui pra vocês Eu vou sair aqui de casa, mano, que eu tenho que fazer várias coisas e vou filmar pra vocês, beleza? Eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir lá no centro, eu tenho que... Mano, tá uns pedreiros aqui do lado de casa, tio Mano de céu, os caras tá cacetando com o dali, filha, os pedreiros é louco E galera, eu tenho que ir rápido, porque eu marquei dentista duas horas da tarde E já são duas e quarenta, é, mano, eu sou sempre adiantado nas coisas, tá ligado? E depois eu também tenho que ir lá ver um negócio pra minha câmera Que a câmera quebrou, o suportezinho dela de segurar, tá ligado? Quebrou Então, mano, não esquece de deixar o like Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela Me segue que você vai me ajudar muito, muito mesmo E vamos pro vídeo, beleza? Fui! Cheguei aqui, ó, minha dentista aqui Doutora Bruna Ávila Mano, eu preciso ir no dentista faz tempo já, mas foi uma luz, cara do céu, tá ligado? Minha mãe mandava eu ir, eu sabia que eu tinha aqui Mas hoje, dessa vez, finalmente a gente veio, beleza? Isso aí Pronto, agora zerou, hein? Agora zerou meus dentes Obrigado, Bruno Chegou até gente nova aqui, mas não são dentes Até a próxima, hein? Até mais, beijo Mano, agora eu tenho que ir lá atrás O suporte da câmera que eu tinha comentado pra vocês Que quebrou Ele quebrou e eu tô segurando a câmera na mão, mano Tá muito ruim Eu tenho que trocar isso Então eu vou procurar uma loja Que vende aqui em Londrina pra mim já Colocar outro pezinho na câmera, né? E agora eu tô na dúvida entre esses dois Esse aqui, mano, ele é bem maior E esse aqui é mais levinho Só que esse aqui Eu comprei um parecido da última vez E deu ruim Deu ruim porque ele não aguentou, tá ligado? Minha câmera é um pouco pesada Então eu acho que eu vou pegar e vou comprar esse aqui Ele é grandão mesmo, é um pouco pesado, ó Mas melhora bastante a filmagem Na hora que você tá filmando Não fica tremendo a câmera, assim Não fica balançando Dá uma diferença grande Se liga aqui Eu vou colocar nesse tripé a câmera E vou continuar filmando Pra vocês verem como que já fica mais estável o negócio Fica melhor a qualidade Ó, já coloquei o tripé novo E é a diferença, mano Você fica muito mais de boa pra filmar Tá ligado? Fica filé Filé mesmo Não treme nada E fica firminho na mão Então eu vou levar Pega eu, então Olá, como vai? Tudo bem? Já chego filmando sem avisar mesmo Porque eu sou louco Você tá escondido a mulher? Renato não tem mulher Só parceando, filho? Só parceando, beleza? Tá bom? Tá bem? Bom? Dois milhão, hein? Dois milhão Dois milhão Deu bom, hein, mano? Tá vendo aqui, ó O quê? Só o foquinho que voa Fotos? Muitas fotos? Reunião da tarde aqui na oficina Aqui, filho Que é a reunião da tarde Marcelo vai pagar um cafezinho agora pra todo mundo Esse foi preso, ó Ele tá careca Galera Prenderam ele na... Tá gravando a pegada de prender o Miguel Comeram o f*** dele e rasparam a cabeça dele Dá uma risadinha, se não é verdade Ó, galera, a hora que não tem nada pra fazer aqui não Ficina faz isso aqui, ó Tá tomando coca Tá ali, ó O que foi adelantado ali sexualmente Esse aqui, ó Já tomou tudo O meu já acabei de encher Tá de regime Virou... Virou fitness A Today também tá tomando coca Como vocês podem ver E provavelmente daqui eu vou pra algum lugar Só não sei aonde ainda Mas vamos ver E o próximo lugar a chegar é a minha casa É, mano Acabei de chegar em casa Tá ligado? E... Realmente eu acho que Esse day ele vai acabar ficando um pouco curto Eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu precisava Acabei não conseguindo filmar Porque, tipo assim Tem certas coisas que a gente acabou não conseguindo filmar, beleza? Mano, eu tava pensando aqui, velho Muita gente tava me pedindo pra voltar com o mendigo da XJ6 E, galera Faz tempo que eu não visto a roupa do mendigo, mano Uma roupa que eu já vesti com muito orgulho aqui no canal Então eu quero encontrar ela aqui no meu guarda-roupa Só não sei aonde que ela vai tá, mano Eu sei que tem umas caixas aqui, velho Que ela deve tá por aqui Aqui só tem multa Isso aqui é tudo multa e bagulheira Deve tá nessa caixa, mano Deve tá dentro dessa aqui Só não sei o jeito que vai tá, né, mano Porque se pá minha mãe lavou Não vai tá mais suja, mano Igual da última vez que eu usei ela Se eu for gravar algum vídeo Eu vou ter que dar um trato nessa roupa Vamos ver o jeito que tá aqui O negócio É a roupa do mendigo da XJ6 Ela tá enrolada na sacola Que a gente tem que abrir aqui O negócio Realmente tá meio suja ainda, tá ligado? Essa aqui é uma camiseta Que eu acabei não usando No vídeo do mendigo Eu não sei se essa camiseta Fica melhor do que a outra Porque essa camiseta aqui Ela é polo, né, mano? Tem um polo aqui E às vezes o pessoal pega e critica Vai falar assim Mike, mas mendigo não usa camiseta polo, Mike Fala, mano, mas não importa Os caras ficam bravos porque não é pé de dinheiro E tem uma XJ, entendeu? Galera, eu vim aqui pra cozinha Porque senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque tá muito escuro lá no meu quarto Mas olha aqui, a calça Dá um ligue, mano A calça Nossa Senhora Tá até com a bunda suja A fita com a bunda suja, mano E a camiseta, moleque A camiseta é de marca Mas fazer o que, né, mano? Essa camiseta causa Porque daí depois a gente vai E suja ela, mano Vixe, esse negócio daí vai ficar louco E eu acho que pra finalizar mesmo O que faltou Foi isso aqui, né? O nosso tênis do mendigo É, moleque doido Tênis do mendigo Esse mendigo até que parece que tá limpo, mano Acho que minha mãe andou lavando ele É, não tá nem fedendo, filho Vixe, tá zero, mano Com certeza Isso aqui tá ok Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade que eu passei pra vocês Beleza, mano? Vocês são muito fodas Por isso que eu já tô contando Antes de lançar qualquer coisa Beleza? Mano Eu queria mostrar pra vocês rapidinho A camiseta do canal Pra quem não sabe E quiser comprar uma Você encontra tudo no site do Mercado Livre Você consegue comprar E enviar pra qualquer lugar do Brasil Eu vou mostrar aqui pra você Rapidinho Como que você faz a compra Beleza? Você vai acessar aqui o canal Nesse vídeo mesmo que você tá assistindo Você vai clicar em qualquer vídeo Qualquer vídeo Você vai entrar Ó, deixa eu pausar aqui, ó Daí, galera Você vem aqui E clica em mostrar mais Na descrição E logo aqui Camiseta do canal Você clica nesse link aqui Clicando nesse link Você vai ser direcionado Pra página do Mercado Livre Deixa eu tirar o zoom aqui do troço Você vai ser direcionado Pra página do Mercado Livre Ó, o preço aqui, ó Essa é a camiseta, tá ligado? É muito top Muito top mesmo a camiseta Qualidade dela, mano É excelente, galera É excelente mesmo, ó Vou te ensinar a comprar aqui rapidinho, ó Você vai vir aqui Nesse cantinho Vai selecionar o tamanho, ó No caso tem todos os tamanhos Aqui você escolhe a quantidade Clica aqui em comprar Você vai clicar em comprar Na hora que você clicar em comprar Ele vai direcionar você Pra confirmar, né Ele vai confirmar E logo em seguida Eu não posso comprar Porque o anúncio é meu Que merda, hein? Mas beleza Você chegando aqui, mano Você já vai pegar E já vai colocar seus dados Vai colocar seu endereço A sua conta E você é só fazer o pagamento Por boleto O cartão de crédito Que chega em menos de duas semanas Mano, é muito rápido A entrega do Mercado Livre A camiseta também É excelente, mano Vale a pena Me dar essa força aí Vai lá, acessa lá E compra a sua logo, moleque Porque vai sair de linha E eu vou fazer um modelo De camiseta nova E essa aqui Só vai ter, mano Quem comprou agora Depois, quem comprar depois Não vai ser o mesmo modelo De camiseta Então garante a sua Que isso aqui vai se tornar Raridade, beleza? Agora, galera Realmente eu vou encerrando o vídeo Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Se você gostou do meu daily vlog de hoje Eu sei que não foi lá Aquelas coisas Mas você deixa o like Deixa o like Que é muito importante, beleza? Eu sei que isso não é para ser O maior vídeo do canal Ou então um vídeo viral Mas é um vídeo para agradar vocês E trazer conteúdo Sempre aqui no canal, beleza? Lembrando que amanhã tem vídeo Meio dia Aqui no canal também E ativa o sininho de notificações Muito obrigado E até a próxima E valeu Fui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho